Música 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 Eu e Tenente me explui Música Bora Música 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 Bora Tenente Ok pra onde? Vamos Vamos ver se A gente sei lá Como é? O nome é Música Música Qual foi o nome mesmo que eu falei? Lopatina? Música Zelenogoski ta bem longe uma Zelenogoski galera ta eu e e a tenente Miss Miss pro rio civil um longo caminho até chegar la olha a Viable a nossa esquerda cidade de Viable ta vendo bota a arma na mão Miss regra numero 1 se tiver armada sempre use sua arma na mão olha o solzão na cara pegamos aqui a uma cidade eles acrescentaram muita cidade no mapa nova cidadezinha ali é a cidade de Viable chegando aqui aqui é essa cidade sem mapa fica dificil tem escola não é mercado aquilo ali tem mercado aqui tem mercado a direita bastante cuidado que a gente não se sabe o que pode estar ai dentro aqui é o achei a algema tem alguns carros aqui fora vamos verificar vamos verificar esses carros que dentro desses carros tem mapa viu vai ser uma longa caminhada estamos saindo estamos saindo aqui da cidade que a gente encontrou perto de Viable e vamos sentindo nosso nossa viagem aqui que cidade é mesmo que eu estava falando e ai galerinha durante nossa viagem aqui a gente avistou aqui a famosa torre de 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 rádio do Deysi né vamos dar uma passada lá e ver o que foi que mudou né só de curiosidade mesmo e Zelena fica logo atrás dela ai fica perto dela alguns quilometros né então vamos ver como é que está a velha torre de rádio do Deysi a tal da Agui Montem né Missi bom galera estamos aqui já na Guri Montem na torre de rádio já estamos chegando aqui entrando na floresta né ai galera torre zona ai vamos subir nela me estou subindo na torre é o que? é o que? fechando e como sempre é fechado então galera a gente só sobe só até aqui achou que ele é interessante ai Missi estou descendo pronto vamos cair fora então galera vamos deixar a Agui Montem aqui servidor lotadíssimo como eu já falei se vier pra cima é faca na caveira é por aqui por trás Missi isso pela direita ai aqui atrás fica Zelena oi? vai de apoio ali aqui galera saindo de Guri Montem aqui a torre do rádio já estamos avistando ali Zelenovozki vamos Missi vamos chegar lá e localizar a base militar chegou cadê o semestre e galera chegamos na cidade de Zelenovozki não estou vendo a área militar a área militar vai até ir pro covo vai até apostar olha um zumbi vindo ali deixa comigo vou mostrar a galera como se mata um zumbi aqui galera olha nesse movimento você nunca fica na frente dele pronto já morreu vou botar arma na mão vamos dar uma olhada lá na cidade ver se tem realmente a vila militar e ai galera tem munição aqui na minha mochila de pistola vê se você quer alguma coisa não dá pra abrir minha mochila eu to sem pistola bora seguir então galera a gente ta saindo agora aqui de Zelenovozki estamos indo sentido a Pucuvo chegando a Pucuvo a gente vai quebrar a esquerda porque lá em Pucuvo tem uma base militar grande então é isso vamos seguir viagem ai pessoal realmente aqui em Zeleno onde era o mercado realmente não tem mais o mercado agora tem uma casinha de lute uma oficina por ali um escarro militar quebrado aqui uns tanques de guerra tem um prédio no local tem uma casa de lute uma casa laranja olha as casas de lute casa laranja aqui é onde que ficava o mercado né e ai galera to acabo em deixar pra Zeleno aqui aconteceu um imprevisto passando um carinho armado por mim aqui na beca não atirou deu sorte deixando a miss ali lá no Zeleno ali nos quartil né que ela desmaiou houve imprevisto e eu vou seguir aqui e eu vou seguir aqui em direção Pucuvo né então galera to aqui chegando em Pucuvo abri o mapa aqui com o 9 tecla de atalho rápido número 9 deixa eu ver deixa eu ver eu tava em Zeleno passei do posto de gasolina ali Pucuvo cidade de Pucuvo logo aqui na frente vou quebrar direita não não vou seguir Pucuvo reto lá na frente eu quebro pra esquerda então vamo lá pessoal aqui galera a cidade de Pucuvo tá ali eu corri mais um pouco a frente eu acho que essa daqui deve ter deve ser a entrada da vila militar eu acho que é isso mesmo aqui ó é aqui dentro mesmo então vamo invadir cheguei logo a frente aqui uma casinha de lute e a vila militar deve ficar lá pra baixo e galera logo a frente aqui olha a vila militar aí de Pucuvo se o FPS tá caindo aí Jeff? tá vai tomar aquilo pra frente claro que eles olha o cara ali que é faca na caveira mano pode levantar a mão matei um cara aqui agora em Pucuvo tava armado o infeliz ó possivelmente ele assinou pra mim porque tava sem munição né porque se tivesse com munição ele não tava assinando pra mim e o infeliz não morreu e o infeliz não morreu parece que agora ele morreu parece que agora ele morreu tá dando uma queda de FPS aqui extrema e também tá correntinha amarela e também tá correntinha amarela pode ser o ping então mas lá pra baixo eu vou mostrar deixa eu ver deixa eu ver tem ali outras entradas tem mais casa de loot por aqui pessoal olha tem um cara morto aqui possivelmente ele matou esse cara já pra mim ele veio acenar Jack meio mês ele veio acenar pra mim pra eu não atirar nele toco por faca na caveira que ele vem então é isso pessoal vocês pra vocês aí minha viagem rumo a Zeleno e agora aqui vou encerrar o vídeo aqui na área militar de Pucuvo então valeu aí até o próximo vídeo dá um tchau aí Jack a mim saiu? isso aqui tchau dá um alô aí Jack salve pra galera tchau tchau